Oi seus lindos e suas lindas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar com vocês essa receita de café cremoso que é perfeita principalmente nessa época do ano que tá esse friozinho Nós vamos utilizar apenas 4 ingredientes e um deles é opcional As quantidades vão estar no bloco de informações e fixada no primeiro comentário, tá bom? Nós vamos precisar de 50 gramas de café solúvel, que equivale exatamente a um sachê que encontramos facilmente no supermercado Vamos precisar também de uma xícara de água morna, duas xícaras de açúcar Eu estou utilizando o demerara e dá super certo E vamos precisar também de uma pitada de canela, que é totalmente opcional O modo de preparo é bem simples, é só colocar tudo na batedeira e bater Se a sua batedeira for planetária, vai levar em média de 5 a 7 minutos pra bater Se for uma batedeira manual, vai levar em média de 15 a 20 minutos pra bater Parece que não vai dar certo na batedeira manual, mas eu já fiz várias vezes nela e vai por mim que dá certo sim Quando estiver pronto, quase pronto, né? Dá uma raspadinha do fundo e das laterais e bate mais um pouquinho pra ter certeza que você vai ter um creme bem homogêneo no fim A textura fica linda e aveludada Dá pra acreditar que com apenas aqueles 4 ingredientes a gente consegue um creme tão lindo assim Depois de pronto, é só armazenar e servir Você pode preparar com água ou leite Eu como amo café com leite, sempre preparo com leite Eu esquento o leite e misturo uma colher generosa do creme E olha como fica super cremoso Se você tiver uma xícara transparente, prepara nela Que assim você vai conseguir ver todas as camadas do seu preparo Esse creme, ele deve ser armazenado e conservado no congelador Ele vai continuar esse creme aveludado Não se preocupa que não vai congelar O rendimento é de 3 a 4 litros Eu armazenei nesse pote de sorvete de 1,5 litro E ainda sobrou praticamente a metade Você pode ganhar uma graninha extra vendendo esse produtinho, hein? Olha a dica Agora me conta, você gostou dessa receita? Gosta de receitas práticas e rapidinhas? Se gostou, compartilha esse vídeo pro YouTube nos recomendar pra mais pessoas, tá bom? E se inscreve se você ainda não for inscrito Um grande beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo E se inscreve se você ainda não for inscrito E se inscreve se inscreve no canal